Celebres PE, pai Antônio Bernardi. Ô Antônio, ó, tô super sua fã, você sabe, há muito tempo. Parabéns por mais esse projeto. Nosso estado tava precisando do Celebres PE. Um beijo grande pra você e fica com Deus. Olá galera, eu sou o Cezinha, também estou ligado no Celebres PE. Um beijo Antônio Bernardi. É por isso que ele é o meu, é o seu, é o nosso canal de celebridades. CelebresPE.com.br, o hit da cidade. Um beijo grande pra você.